Música 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 Agora ao contrário. Aí solta e vem pra frente e agora todo mundo. Dei a dia a ver. Alguém já vem afirar. E minha vida, eu vou. Seu mais senta só. Agora pega pra fazer aquele esquema que o Roberto falou do rodando Agora Vai embora Tá massa, vai embora Tá ficando bom Tá ficando massa Robertas Os dons Os dons A plaquinha dos dons A plaquinha dos dons A plaquinha dos dons A plaquinha dos dons Pode largar Penta em costas e larga Vem pra frente em costas e larga Não dá tempo de ouvir Dançou A plaquinha dos dons A plaquinha dos dons A plaquinha dos dons A plaquinha dos dons